Se tu não conhece ainda, esse é o baile do Serrão O DJ Coreia gosta de um rap do bom Escutando um rap bom, fazendo o balão subir Acionei aquela mina pra poder dar um pulo aqui Hoje eu fico de quebrada, eu e ela namorando Depois ela vem por cima, cabuceta encaixando E sentando, e sentando, e sentando, e sentando, e sentando, e sentando Depois ela vem por cima, cabuceta encaixando Depois ela vem por cima, cabuceta encaixando E sentando, e sentando, e sentando, e sentando, e sentando, e sentando Tá precisando relaxar, tá estressada, neném Oi, vim pro baile do Serrão e chama as amigas também Vodico Coreia que vai te fazer bem Vodico MC Fabinho que vai te fazer bem Vem fumar, vem beber, e usa lança também Vodico Coreia que vai te fazer bem Vodico MC Fabinho 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 que vai te fazer bem Se tu não conhece ainda, esse é o baile do Serrão O DJ Coreia gosta de um rap do bom Escutando um rap bom, fazendo o balão subir Acionei aquela mina pra poder dar um pulo aqui Hoje eu fico de quebrada, eu e ela namorando Eu botando, eu botando Depois ela vem por cima, cabuceta encaixando Depois ela vem por cima, cabuceta encaixando Depois ela vem por cima, cabuceta encaixando E sentando, e sentando Tá precisando relaxar, tá estressando a neném Eu vim pro baile do Serrão e chamo as amigas também Vodico Coreia que vai te fazer bem Vodico MC Fabinho que vai te fazer bem Vem fumar, vem beber e usa lança também Vodico MC Fabinho que vai te fazer bem Vodico MC Fabinho que vai te fazer bem Vodico MC Fabinho que vai te fazer bem Obrigado.